E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou conversar com a Silmara, aluna dos mapas da LULU e aprovada para o ISS Mossoró. Ei, Silmara, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, olá, tudo bem? Obrigada. Tudo bom? Tudo certo. Silmara, primeiramente, parabéns por essa conquista, por essa aprovação. Estou muito empolgada para saber tudo sobre a sua jornada. E, segundamente, coisa mais linda, né? Muito obrigada também pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, trazendo um pouquinho sobre a sua jornada. Sim, é um prazer. Eu também estou muito ansiosa para compartilhar toda essa trajetória de estudos com vocês. Ai, então, para a gente começar a conhecer um pouquinho mais sobre você e o seu perfil, conta para a gente, assim, qual a sua formação e de onde surgiu essa ideia de estudar para concurso público. Eu sou formada em contabilidade, né? Me formei aqui no estado do Rio Grande do Norte, que eu sou do Rio Grande do Norte, na Universidade Estadual. E, assim, sempre quando eu terminei a universidade, eu sempre tive esse objetivo da questão da estabilidade, né? De passar num concurso público para conseguir essa estabilidade que nós chamamos. Mas, assim que eu terminei a universidade, eu e mais dois colegas, que é a G.L. Kennedy, abrimos um escritório de contabilidade. Isso em 2015, né? 2016, mais ou menos. Então, eu tenho um escritório de contabilidade que atua na contabilidade comercial e privada. Aí, a gente foi trabalhando nesse sentido e eu fui deixando um pouco mais de lado esse sonho de ser conquistada. Mas, logo em 2021, eu me estabilizei um pouco melhor. Eu digo emocionalmente e também um pouco financeiramente. E comecei a jornada, realmente, de fato, a estudar sem parar, até conseguir a aprovação, né? Então, de 2021 até agora, foi uma jornada um pouco mais pesada, porque eu sempre trabalhei e estudei. Mas surgiu nesse sentido da questão da estabilidade. Legal. E aí, quando você retomou os estudos, então, aí, por volta de 2021 e tal, você já começou focando na área fiscal? Sim. Meu sonho sempre foi a parte da área fiscal de auditoria. Então, desde o início que eu venho estudando para a parte da área fiscal. Muitas reprovações e as aprovações estão iniciando agora, mas está dando certo. Aproveitando que você já introduziu o tema aí da reprovação. Conta para a gente, assim, como foi a sua primeira reprovação? Ou... Eita, eu quero saber duas. A sua primeira reprovação, imagino, então, talvez a primeira prova que você tenha feito, né? E a reprovação que foi mais difícil para você, assim? Às vezes, talvez alguma que você estava já acreditando que ia conseguir e não aconteceu. Estou perguntando, não fica brava comigo. É para a gente tentar mostrar para o pessoal que, realmente, a reprovação faz parte do percurso, né? De quem consegue, depois, chegar à aprovação. Daí, eu quero saber como você superou isso também. Sim. Vamos lá. Não, assim, antes de eu focar, realmente, a partir de 2021, então, tive muitas reprovações nesses anos anteriores, né? Que, também, eu não me dedicava tanto aos estudos. Estudava um mês, achava que ia ser aprovado e tal, mas também tinha outras coisas na vida, né? Profissional, na vida particular. Então, assim, fazia as provas, era reprovado, mas tudo bem. Então, lidava com isso de boa, porque, realmente, eu não estava me dedicando. Era algo que eu sabia, que eu estou estudando ali, oito horas por dia, seis horas por dia, para poder ter aprovação. Então, eu lidava de uma maneira mais fácil. A partir de 2021, quando a gente se dedica, realmente, àquele objetivo, e começam a vir essas reprovações, logo no início, tal. Ah, meu Deus, eu não consigo aprender. Ah, só eu que não passo, já estudo há tanto tempo e não consigo passar. Aí, assim, vai ficando mais difícil, a gente vai tendo uma pressão. Nós mesmos, né? Não é nem a família, não é nem os colegas, é a gente mesmo, com a gente mesmo, essa pressão. Então, assim, é muito difícil, depois que você está determinada e disciplinada. Porque a pessoa pergunta, fez a prova? E aí, o que achou? E, assim, essa é uma das perguntas horríveis de fazer um concurso. Quando ele está nessa trajetória, assim, de persistir, né? E não conseguir a aprovação. Mas eu acho, assim, no finalzinho, eu acho que em 2020, eu também já estudava um pouco mais organizada, no final de 2020, e eu estudei, assim, um pouco mais focada para a CFAES do Ceará. Aí, eu não consegui a aprovação. Então, eu já estudei tanto e não consegui a aprovação. Foi bem difícil essa parte aí. Mas eu disse, não, ele realmente, se eu quero ser aprovada, eu tenho que me dedicar mais. Aí, foi, em 2021, fiz alguns concursos também. Mas sempre reprovada, às vezes ficava lá no rabo da fila e tal. Mas eu ia com a minha consciência. Não, só não passa quem realmente desiste. Uma hora vai chegar. Assim, para lembrar, uma das piores reprovações, que realmente eu me dediquei muito agora, agora, eu não estou muito lembrada nesse momento. Mas, assim, a partir de 2023, no finalzinho de 2023, eu me dediquei muito ao concurso de contador da Câmara, né? Dos deputados. Acho que foi um dos concursos que, assim, eu me fechei realmente para estudar. Afastei até um pouquinho mais do trabalho e não consegui por três pontos, né? Eu não consegui entrar na parte objetiva de conhecimentos gerais por três pontos. Então, assim, aí eu fiquei para não viver. Eu até tinha contratado uma consultoria de um colega do Ceará, André Nascimento. E ele disse, mas não deu nessa, vai dar para a próxima. E logo em seguida, eu fiz o concurso da EBC, né? Para analista contábil. E eu consegui êxito, né? Eu fiz Câmara, acho que foi em novembro. E EBC eu fiz em dezembro. Aí, eu consegui aprovação na EBC, porque eu já vinha com essa bagagem, né? Mas a Câmara dos Deputados foi um dos concursos mais difíceis. Porque, realmente, eu me dediquei muito e eu já vim estudando há muito tempo. Eu acho que foi um dos mais difíceis, mas eu continuei a jornada. E você continuou firme, né? Ainda assim, depois. E, Silmara, conta para a gente uma coisa. Você já pincelou um pouco aí de que a rotina foi bem pesada nesse pós-edital da Câmara e tal. Da Câmara, ótimo. Da Câmara. Conta para a gente, assim, no longo prazo, assim, pensando em pré-edital mesmo, a sua rotina, depois que você se acertou nos estudos ali, por volta de 2021-2022, como era o seu dia a dia, assim? Que horas você acordava? Que horas você ia para o trabalho? Que horas você encaixava os estudos? Como que você organizava ali os seus dias? Pronto, assim. Eu sou contadora da área comercial, né? Do escritório de contabilidade. Então, eu tinha mais facilidade. Como eu sou sócia do escritório, eu ficava responsável pela parte do setor fiscal. Então, ficava... Dá para mim ficar no escritório na parte mais online, né? Mais remoto. E eu sou controladora geral. Estou controladora geral do município, da minha cidade. Pato Rio Grande do Norte. Fica próximo de Mossoró. Aí, assim, todos os dias eu tenho que estar na minha secretaria, né? Na secretaria, me dedicando ao trabalho da controladoria. Então, como é que eu organizava essa rotina? Eu acordava sempre um pouco mais cedo, né? Em torno de seis, cinco e pouco, seis horas de amanhã. E eu chegava já lá na controladoria. Só estava a moto da limpeza, né? De seis e meia. Eu chegava nesse horário para conseguir estudar até umas oito e meia. Que era quando o pessoal começava a chegar, né? Então, dava para mim fazer, aí, pelo menos duas horas líquidas de estudos pela manhã. Até começar os trabalhos. Depois disso, aí tinha a hora do almoço. Eu também chegava sempre mais cedo. O horário lá começava às 14, mas eu chegava às 13. Então, também já daria para eu estudar. Já dava, né? Para eu estudar mais uma hora. Então, já fazia três horas ao longo do dia. Então, eu estudava aí até às 14. E à noite, quando eu chegava às 17, eu ia em seguida para a academia, né? E às 18h30, eu já começava novamente a estudar. Então, eu ficava das 18h30 até umas oito e meia, nove horas. Então, dava para fazer mais ou menos aí três horas durante o dia. E à noite, dava para fazer duas horas, duas horas e meia. Então, girava em torno de cinco horas, cinco horas e meia. Às vezes, dava para bater seis, mas eu ficava um pouco mais cansada. Mas, às vezes, quando estava mais tranquilo no trabalho, dava para bater seis horas. E nos fins de semana, em feriados, eu conseguia fazer. É muito pesado. Porque eu organizava, né? Realmente, é bem pesado. Por isso, desde o pré-edital até o pós-edital, eu conseguia manter essa rotina. Às vezes, tinha dias que eram mais difíceis, tinha dias que eram mais fáceis. Mas, nos fins de semana e feriados, sempre era estudando. Sempre. Aí, todo mundo dizia, você não vai sair, não. E você não vai sair, não. Como, né? Tu tinha que estudar. Mas, eu estudava nos fins de semana e nos feriados, eu estudava de sete. Aí, eu dava para bater às oito horas. Sete é oito horas também. Eu não conseguia fazer mais do que isso. Nos fins de semana, porque a mente vai ficando cansada. Mas, dava para fazer. Sim, hora é. Até para de render, né? Chega uma hora que o cansaço toma conta. Assim, você não consegue mais se concentrar e ter aquela qualidade ali do estudo mesmo, né? Então, você não curava. Mesmo em pré-edital, você não fazia um dia de descanso? Tipo, num domingo? Alguma coisa assim? Não, porque, assim, eu fazia o dia todo o estudo e meu descanso era aquele pedacinho da noite, né? Mas, às vezes, a gente organizava para fazer o quê? Às vezes, meu namorado vinha para cá no final de semana, então, eu organizava para eu estudar no sábado, né? E no domingo, a gente ficava mais junto, né? Mas, normalmente, a minha rotina era sempre de estudo. Até no pré-edital. Então, ele também compreendia essa parte. Nossa, muito pesado. E você conseguiu manter isso por muito tempo, né? Sim, realmente, eu consegui manter por muito tempo, porque eu era bem... Eu, na verdade, ainda estou bem focada, né? Porque eu continuo estudando. Apesar da rotina, mas, nesse período eleitoral, que eu também trabalho com a habilidade eleitoral, ser mais puxado, mas eu não quero desmanchar a minha rotina, né? Para não perder o filho. Porque eu já estou com o objetivo de fazer o CEPAIS-RM. Então, talvez saia o próximo ano, né? A gente está aguardando. Então, eu estou estudando de maneira mais leve. Mas, agora, eu estou estudando de maneira mais leve, né? Porque, depois que vem a aprovação, a gente entende que é capaz. Então, você fica um pouco mais confiante, né? Então, você vai só ajustando aí. Mas, agora, eu estou dando para fazer três horas, né? Por dia, estou diminuindo mais a rotina do estudo. Isso. Até porque a gente, como ainda não tem previsão de data de prova, né? Pode ser que isso se estenda aí por mais um ano, às vezes dois, né? Dependendo do andamento do concurso. E aí, se você tiver uma carga horária muito alta, fica difícil manter por todo esse tempo, né? Então, isso é uma boa decisão que você tomou e é uma dica importante aí, né? Para quem está começando a estudar ou está estudando para um concurso específico que não tem previsão, a gente não pode já começar no sprint final, né? Senão, pode ser que você não consiga manter aquilo pelo tempo suficiente até a prova chegar. Então, começar numa rotina que não é fácil já, né? Já é desafiadora conseguir manter a consistência nos estudos. Mas que te dê um respiro para, assim, não, estou mantendo uma qualidade de vida aqui mais aceitável, não estou tão esgotada, não estou tão cansada. Quando sair o edital, eu consigo intensificar. O edital, às vezes, nem precisa esperar o edital, né? Às vezes, tipo, foi aprovado o concurso, né? Ou foi... Ai, gente, aprovado? Não, foi autorizado o concurso? Ou foi escolhida a banca e tal? Já está mais quente, por assim dizer, e dá para pôr o pezinho no acelerador, né? Aí, Silmara, conta para a gente, por favor, também, do método de estudo em si. Como que você gostava de organizar os seus estudos? Assim, você usava mais PDF, videoaula, dependia da matéria, fazia resumo, não fazia? Como você encaixava os mapas da Lulu também? Sim, então vamos lá. Primeiramente, assim, quando realmente eu decidi estudar em 2021, eu maraponei você, né? No YouTube. Eu comecei a seguir você. Eu não sei como foi quando encontrei. Isso é o que eu lhe achei. Então, eu comecei a seguir no Instagram. Eu comecei a ver todas as suas dicas. Comecei a ver aquela partinha do ciclo que você ensinava. Então, eu baixei todos aqueles seus PDF, né? Que mostravam. Então, eu comecei estudando a partir daí. Então, eu baixei aqueles PDF e fui organizando a minha rotina conforme as dicas que você passava. Então, assim, eu maraponei todos os seus vídeos. E eu disse, não, realmente eu estava estudando errado. Porque também eu não estava me determinando, não estava me disciplinando. E a forma certa de estudar é assim. Quando você falava que estudar lendo PDF, grifando PDF, era melhor. Então, realmente eu comecei a colocar essa dica na minha rotina. Deixei mais de lado as videoaulas, né? Então, antes eu era muito focada na videoaula. Mas, em 2021, realmente eu aprendi a estudar com você e os seus vídeos no YouTube. Então, assim, eu fiz o ciclo conforme você ensinou. É sim, você é a minha ídola. Eu fiz o ciclo conforme você ensinou. Eu tinha aquelas planilhazinhas para marcar, né? Conforme eu ia avançando nas disciplinas. Então, assim, todas, todas, todas eu absorvi. Quando estava na última semana, o que era para estudar, né? Deixar mais de lado o que não era tão importante. Focar no que estava mais nas decoreb e tal. Então, assim, eu absorvi tudo. Então, e logo, logo, comprei os seus mapas, né? Então, eu assinei de imediato. Quando saiu a assinatura vitalícia, aí que eu não perdi mesmo. Então, realmente, eu assinei e assino. E uso os mapas de Alu, assim, frequentemente. Assim, eu também já dei aula, né? Eu também já fui professora de contabilidade. Em duas universidades. Então, aproveitava também os seus mapas para absorver algumas informações para repassar para os meus alunos. Porque são objetivos, né? Mas, a partir do... Assim, mesmo sendo objetiva, mas é bem esclarecedor. Então, assim, às vezes pegava um... Né? Um site ali, né? Aquele negócio que sempre lá no finalzinho da minha aula tinha um resumo dos mapas de Alu, né? Que eu passava pro pessoal, né? direitinho lá. Mas, quanto à rotina... Gente, eu não me expliquei agora. Mas, é verdade. Você me inspirou muito e me inspira até hoje, né? Na verdade. E, assim, depois do... Não, você nem falou ainda, mas eu vou falar. Depois do Estudei, que foi esse ano, né? Aí, pronto. Aí, melhorou a vida totalmente, né? Porque tudo aqueles PDFzinho que você dava as dicas e tinha lá, tem o Estudei, né? Em tempo real. A gente pode organizar, pode verticalizar o edital. Então, assim, a partir de 2023, eu assinei e assino, né? E, assim, foi uma das melhores coisas que tem. Tem um cronômetro, tem tudo. Não precisa mais eu estar com outra aplicativa pra estar colocando lá as horas líquidas. Então, assim, excelente. Aí, como é que eu fazia? Na verdade. Eu lia os PDF conforme as suas dicas, vocês sabem bem disso. Ia lendo os PDF, grifando. Não fazia resumo, porque já tinha os seus. E era uma hora líquida em cada disciplina, né? Quando chegava uma hora, mesmo que você não tivesse terminado o PDF, lá eu anotava a paginazinha que eu terminei e ia pra outra disciplina, na mesma sistemática. Se fosse pra continuar o PDF da outra disciplina, eu continuava revisando 10 minutos, né? Aquela partinha que eu já tinha grifado e continuava o restante, né? E depois disso, fazia todas as questões do PDF, quando eu finalizava um. E ficava a parte lá pra mim, pra aula 2, aula 3. Na aula 4, eu ia fazer a revisão, né? Conforme as suas orientações. Revisava. Eu falo demais, né? Não deixo nem você falar. Exatamente tudo que eu ensino, acho que aí está me ouvindo, sabe? Mas é, realmente eu absorvi, implanto isso na minha rotina. E quem me pergunta as dicas, eu digo logo, siga a Laura Amorim. Ela é a rainha dos concursos, rainha das dicas. Então, você siga. Ela tem os mapas, ela tem o Estudei. Então, depois que você vê todas as informações que Laura passar, aí você vem e a gente conversa pra alinhar alguma coisa. Mas, primeiro, é ver lá as dicas da Laura. Então, eu fazia isso. Todas as dicas que você dava, tudo que você ensinou, eu absorvi e fazia. Então, a cada quatro aulas, eu ia lá e revisava, por questões, ou pelos mapas, ou, então, quando estava mais difícil de lembrar, eu voltava ao PDF, quando eu tinha grifado, né? Ia resolvendo questões. Tanto do PDF, quando eu terminava, eu ia lá pro site de questões, como você também orienta, né? E ia lá resolvendo muitas questões, muitas questões, e sempre voltando ao mapa, né? E o que eu via lá, de diferente das questões, que eu não tinha ainda pegado, eu ia lá no mapa, e olhava aquela informação, grifava, e assim ia fixando. Mas a minha rotina realmente é essa. E na reta final, eu ia muito a partir questões e mapas, questões e mapas. Então, sempre revisava isso aí, nesse sentido. E como era pra você a experiência de prova, assim? Você fica nervosa? Com o tempo isso foi melhorando? Nessa última prova também, como foi? Ah, eu fico um pouco nervosa, né? Na prova, não fico tão, porque eu disse, não, assim, eu já estudei tanto, né? Então, vamos lá ver o que é que vai cair, mas lá na hora bate um pouco o nervosismo, mas não é aquele nervosismo que faz a gente esquecer e nada. Então, assim, passava mais um pouco, não levava lanche, porque eu acho que se eu parar pra comer não dá tempo, então, só a água mesmo. Aí, também, absorvi suas dicas em relação, faz a prova objetiva, aí já lê lá a redação. Primeiro, né? Faz a prova objetiva, depois que você terminar, você vai lá, vai ao banheiro, dá uma descansada, vê as questões que você não está conseguindo pra fazer depois e vai fazer a prova discursiva, né? Então, também ia nesse sentido. Mas, assim, era mais relaxado o momento da prova, mas tinha um pouquinho do nervosismo. É, ninguém é de ferro, né? A gente vai nervoso mesmo. Então, só... Será que vai cair porque eu estudei? É, imagina. Aí, imagina se cai só a outra parte, né? Ai, gente, é muito... É, só cai júri pro da gente. É, ai, no caos. É, conta... Gente, eu ia perguntar alguma coisa e me falhou a memória. Ah, tá. Só pra encerrar a linha do tempo. Você mencionou o concurso da EBSER também, que lá você conseguiu ser aprovada, né? Teve mais alguma prova que você fez nesse meio tempo que você também foi aprovada? E qual que era o seu cargo lá? Pronto, assim, os últimos concursos que eu fiz em 2023. Câmara dos Deputados, não consegui aprovação. E logo em seguida eu fiz a EBSER, né? Analista Contábil. Que, assim, como eu estudo pra parte da área fiscal e minha formação é em Contabilidade, então quando tinha concurso da área de Analista Contábil, de Contador e Área Fiscal eram esses que eu fazia, né? Porque o edital da Área Fiscal cobre editais de Analista Contábil. Então, sempre que tinha, assim, mais próximo da cidade eu ia fazendo. Assim, em 2023 eu fiz Câmara. Logo em seguida foi a EBSER, dia 17 de dezembro. E eu não estudei pra esse da EBSER porque eu já estava estudando com o edital da Câmara que cobria as informações da EBSER, né? Aquela empresa federal da parte da saúde. Aí era o cargo de Analista e eu fui aprovada em segundo lugar. Fiquei em segundo lugar nesse cargo. Ainda não foi chamado, né? Mas, tá, e como foi em dezembro do ano passado já foi homologado e tudo mas estão chamando. Foi pra o Ceará, Fortaleza. E, pronto, depois disso não fiz mais nenhuma prova. A primeira prova que eu fiz foi esse SS Mossoró, né? Que foi em julho. Eu tinha me inscrito pra prova da controladoria que também é muito focado, né? Essa parte mais afim, né? A área afim de João Pessoa. Só que teve um entrevista e minha irmã adoeceu, né? Chegou até a falecer. Eu não fiz como ir em março. Então, eu não pude ir, né? Justamente por causa disso. Mas, quando foi que saiu logo o elital do ISS Mossoró eu já comecei a estudar pra ele. Mas, logo em seguida também saiu o elital do CNU. Acho que foi até um pouco antes. Só que o elital do ISS Mossoró teve um tempo muito grande, né? Eu acho que foram o elital foi lançado em fevereiro a prova foi em final de julho. Então, assim, era muito tempo pra estudar, assim. pra eu que já vinha estudando aqui um pouco de base assim, normalmente os concursos são três meses, né? Dois meses. Achei um período muito extenso pra ser no final de julho. Aí, eu comecei a estudar pra o ISS Mossoró quando saiu o edital mas, logo em seguida saiu do CNU. Aí, assim, como tinha da área afim também de planejamento orçamentário de contabilidade, né? Salários altos. E tinha o bloco set que é bem voltado pra contabilidade eu comecei também a ajustar pra começar a estudar pra o CNU. Só que a prova do CNU ia ser em maio salvo engano. Só que foi adiada pela questão que todos nós já sabemos do Rio Grande do Sul. Então, assim, eu deixei já tinha estudado pro CNU, né? Vinha alinhando com as matérias do ISS Mossoró e deixei mais de lado quando foi adiada e foquei totalmente no ISS Mossoró no final no início de maio então, estudei maio maio, junho e julho, né? Que a prova só foi no final de julho pra o ISS Mossoró Então, estudei os três meses que normalmente se tem pós-edital e deixei mais o CNU de lado perguntei até uma dica ao meu consultor, né? André Nascimento o que é que eu faria? Ele disse, olha foque no ISS Mossoró que é próximo da sua cidade é o carro que você quer que é de auditor e você faz o CNU com o que der Então, realmente eu fiz isso Então, foquei no ISS Mossoró e fiz E pronto Foi minha primeira prova Foi minha primeira prova de 2024 Foi essa E consegui a aprovação porque eu me inscrevi na parte de analista da procuradoria na lista contada da procuradoria e de auditor fiscal Então, a de analista foi de manhã e de auditor foi à tarde a prova Não tinha prova discursiva Então, eu consegui a aprovação em primeiro lugar no de analista da procuradoria e em segundo lugar de auditor voltado para a área de contabilidade E pronto Pronto E depois disso eu só fiz a prova do CNU para sair o resultado este ano E fiz também o TRT do Ceará na parte de contador também porque eu já tinha me inscrito Então, já que eu tinha me inscrito eu fui lá e fiz a prova também Foi mais assim Não parei para estudar Fiz um conhecimento que já vinha trazendo aí a bagagem de tanto tempo de estudo E ele já saiu o resultado ainda não? Não Está para sair agora em outubro o CNU e o TRT Estou aguardando para ver se valida realmente essa minha aprovação do ISS Vamos ver lá em que colocação fiquei Eu fui aprovada mas eu não fui Vamos ver como está o conhecimento Gente, muito legal muito incrível É legal ver isso que o concurseiro ele vai juntando uma bagagem de conhecimento que ele vai ficando cada vez mais flexível porque quando você tem uma boa bagagem nas disciplinas mais básicas e as específicas da sua área vai saindo um edital aqui e outro ali você consegue conciliar você consegue prestar um depois prestar o outro mesmo sendo próximos e tal porque você já tem esse conhecimento acumulado não é começar do zero de um para o outro você consegue fazer essa migração É, por exemplo o TRT do Ceará foi o que eu fiz eu só estudei na última semana o regulamento interno Por quê? Porque as outras disciplinas já eram disciplinas que eu venho estudando há muito tempo Aço, Contabilidade Geral Contabilidade Pública Direito Administrativo Direito Constitucional Português então essas disciplinas já são base Então quando é um concurso de analista contábil já dá para você direcionar com a disciplina que você estuda no seu dia a dia Exato, perfeito Gente, muito legal Parabéns mesmo Silmara por todas essas conquistas Você ainda vai continuar então estudando para ser faz Rio Grande do Norte Vou ficar torcendo por você Tenho certeza que quando chegar esse concurso você vai estar assim no ponto já também para conseguir essa grande aprovação Vou ficar torcendo você vai me dando notícias Se Deus quiser Dou sim Eu sempre falo com você logo no início quando eu comecei a lhe seguir no Instagram falei no seu direct você respondeu depois perguntei se você fazia acompanhamento de coach você disse que não porque não tinha tempo eu sempre trabalhava na estratégia mas eu agradeço muito assim o seu perfil e a maneira de você expor como é essa questão do estudo e da vida dos concurseiros e uma coisa que você diz que sempre me marcou muito ninguém é inteligente ninguém acha inteligente a inteligência ela se constrói então quando o pessoal me questiona não, não consigo eu disse não é assim por quê? Siga a Laura Mourinho que ela vai lhe dizer o que é inteligência porque realmente eu consigo aprovação porque agora eu estou conseguindo ser aprovada porque eu tenho construído um caminho eu estou lá persistindo resolvendo questão estudando porque inteligência se constrói inteligência ninguém acha inteligente não, você é mais inteligente não sou realmente a gente vai construindo ao longo da vida essa inteligência vai resolvendo questões você vai no ensino médio na universidade você sempre resolvia todas as suas questões você até disse que o pessoal pegava o seu caderno para pegar as cópias as informações aí diziam que você era mais inteligente não, é que você sentava lá na cadeirinha e ia resolver tudo que tinha que ser resolvido então eu digo sempre isso para as pessoas mas é difícil às vezes algumas pessoas quererem abrir mão de algumas coisas para se dedicar exatamente é muito isso às vezes a pessoa não tem essa garra de correr atrás daí ela inventa essa desculpa de que tipo ah não eu não sou inteligente o suficiente então não vou nem tentar porque não é para mim e fica nessa isso acontece demais é verdade Silmara você já falou mil coisas legais também mas se você puder deixar uma outra mensagem para o pessoal que está estudando ou que começou agora ou que está ainda nessa jornada em busca de uma primeira aprovação algo que você gostaria de ter ouvido ali quando você começou também a estudar antes de conquistar essas conquistas que você trouxe aqui para a gente hoje assim uma mensagem bem legal que eu acho que todo concurseiro deve saber não é nem mensagem eu acho que uma orientação você realmente saber qual é a área que você quer se dedicar não eu sou formado em ontologia mas eu quero um concurso de auditor então vamos lá focar na parte de auditor eu assim estou formada em contabilidade eu faço concursos de área contábil mas meu objetivo final era auditor e ainda é então eu sempre estudo para o edital que cumpra a parte de auditoria e eu vou fazendo esses outros concursos em meio tempo da parte que é da minha área de contabilidade de contador mas assim o primeiro passo é o que você entender o que é que você quer para a sua vida profissional você focar naquilo ali e procurar realmente instruções de como estudar eu não sei eu não sou do mundo dos concursos eu quero dicas você foi aprovada me ensine como estudo então assim procura um profissional que realmente a Laura Amorim que realmente entenda como é que funciona esse mercado do concurso para que você saiba como estudar para que você saiba como você está avançando para que você saiba como é que você está conseguindo avançar em percentual de acertos nas suas questões então eu acho que tem que ter o primeiro ponto essa orientação aí você entender como é que funciona o mundo dos concursos e como é que você pode estudar da forma mais correta você não vai perder tempo se você fizer um curso ensinando a você estudar na verdade eu acho que vai otimizar o seu tempo então assim dicas muitas pessoas vão dar esporadicamente vão falar mas o que funciona para mim talvez não funcione para outra pessoa assim como eu fui muito dedicada como eu ainda sou muito dedicada a essa parte das horas a vida social fica mais um pouco de lado eu tenho mais esse perfil então realmente às vezes não é fácil para as outras pessoas mas eu digo assim se você quer você tem que se determinar e disciplinar é melhor feito do que o perfeito você sempre diz isso também então nem seja você vai começar agora comece estudando uma hora duas horas e conforme você for se adaptando você vai aumentando a sua rotina de estudo mas assim e outra coisa para dizer é que você nunca desiste mesmo quando tiver N reprovações porque eu tive várias 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 reprovações e assim eu ficava muito triste ah meu Deus eu não vou passar todo mundo passa e eu não passo aí eu colocava na minha cabeça é mas o que eu quero passar é um concurso que ele é mais concorrido é um concurso de alto nível então assim vai demorar um pouco de tempo para eu conseguir passar mas eu vou conseguir então eu sempre persisti né então de 2021 para cá são mais ou menos em média de que três anos e meio né três anos e oito meses então assim eu não tenho como parar minha vida somente para estudar então eu sempre tive que trabalhar e estudar e assim eu não posso comparar o meu cenário de vida com o cenário de vida de uma pessoa que só estuda então da mesma forma a pessoa que só estuda não pode comparar com o meu e assim vai não se comparar e realmente sentar lá na cadeira e fazer o que deve ser feito eu acho que o recado é mais importante é disciplina e determinação que a gente pode dar né para esses concurseiros e que realmente a aprovação chega né e quando começa a chegar uma chega a outra e assim vai você vai estar num nível muito bom quando começar a começarem a chegar essas aprovações e assim sempre tem que estar em Deus né Deus tem que estar com a gente sempre Ai que fofa perfeita é isso mesmo muito legal essa dica do afiar o machado né que eu brinco também que antes de você sair cortando as árvores você parar um pouquinho para afiar o machado no caso né você aprender realmente como estudar o seu estudo virá com muito mais qualidade então foi muito legal você ter feito isso desde o início né tenho certeza que isso também contribuiu para você já conseguir deslanchar assim desde o início né nessa sua segunda fase dos estudos muito legal Silmara muito obrigada muito obrigada mais uma vez pela oportunidade parabéns de novo também por todas essas conquistas muito muito legal mesmo e momento youtuber também né quem está assistindo aqui se você gostou do vídeo aproveita deixa o like no vídeo se inscreva no canal também para acompanhar essa e outras entrevistas que tem por aqui e claro também se você quiser conhecer um pouquinho dos meus mapas mentais para concursos os mapas da lua vou deixar aqui na descrição uma amostra gratuita para você poder abrir e ver do que se trata né como funciona para dar uma olhadinha também Silmara muito obrigada mais uma vez obrigada obrigada a todos um prazer tchau 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 gente até a próxima tchau 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 tchau